Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como tirar a segunda via da identidade Santa Catarina é simples e rápido, você consegue fazer seu agendamento totalmente online e você consegue verificar todos os documentos que são necessários para você tirar sua segunda via em Santa Catarina, tá? Então como vocês podem ver aqui no Google, vocês podem fazer pelo celular também, você vai digitar IGP Santa Catarina, Santa Catarina, tá? Pode colocar para pesquisar, desce um pouquinho e aqui você vai ver a opção Polícia Científica de Santa Catarina, você vai clicar nessa opção aqui, Carteira de Identidade, clica nessa opção e clicando você vai ser redirecionado para essa página, aqui você pode clicar em Aceitar, desce um pouquinho, aqui como vocês podem ver os agendamentos são liberados a partir das 12, tá? E aqui eles mostram tudo que é necessário, documentação que você precisa, o valor que você precisa pagar, enfim, tudo direitinho. Depois que você verificar isso aqui, você pode descer e clicar aqui para iniciar seu agendamento, clica aqui, vai abrir essa nova página aqui, nessa nova página você vai descer um pouquinho, vai clicar aqui em Li, Entendi, as orientações para a emissão da Carteira de Identidade, clica em Não Sou um Robô, Continuar agora e pronto, aqui você consegue fazer o agendamento para tirar sua Carteira de Identidade, tá? E aqui você pode solicitar o atendimento presencial, tanto para a emissão da primeira via, quanto para a emissão da segunda via, tá bom? Clica aqui em Agendar, Atendimento, seleciona o município, vou selecionar qualquer um aqui, Camboriú, o local seria no posto de identificação Camboriú, clica, como vocês podem ver aqui nesse local aqui que eu escolhi, não tem data disponível, tá? Dezembro não tem data disponível, aqui esses aqui com o X vermelho é fora do limite de agendamento e com o X cinza é dia indisponível, tá? Então você pode aqui tentar outro município, outro local aqui, ou você pode voltar e verificar depois para ver se você consegue fazer o agendamento, tá? Mas esse é o passo a passo para você agendar a sua segunda via da identidade, tá? Ou a primeira via em Santa Catarina. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau!